...cobriu a... quando caiu aquele avião no Rio... No Rio, no Rio, no Rio, era com desgraça. E aí, por exemplo, eu queria... Olha a Sônia Abrão. Sônia Abrão, tá vendo? Desgraça, desgraça está o seu cabelo. Nossa! Querida, deixa eu te falar uma coisa. Nunca fale mal do cabelo do rei, porque a pessoa, quando ela chega no nível... Tá muito ruim, olha o Wolverine. ...de cultura e de dinheiro, ela usa o cabelo que ela quiser. Não vou deixar você zoar o cabelo do Emílio, entendeu? O Zucatela, ele é muito, muito elegante. Você pode pegar uma dica de gel com o Zucatela. Não tem estilo. Não tem esse estilo. Amanhã a gente faz um topete. O Zucatela, o pessoal nadir, você vai me estranhar. Eu queria saber, por exemplo... Vou se pentear, peraí. Se eu chegar de gel nadir, não vem a... Boa, Zucatela, é isso aí. A cor do Emílio tá mais em gel do que é o seu. O que fala do Carambebo? Ó, fala lá, ó. A cor do Emílio veste de cabelo bom. E aí, eu queria saber, por exemplo, assim, de repente você tá lá fazendo ao vivo a transmissão de um avião que caiu, que foi um fato que repercutiu no mundo inteiro, virou filme. E, de repente, você tira o terno, a gravata, né? E vai pra uma linha totalmente diferente. Poucos apresentadores, eu acho, que são tão versáteis assim. Você é minha amiga, obrigado. Não, amo você. Mas, como que é ir jazzy? De repente você tá fazendo Obama e, de repente, você tá fazendo carnaval. De Olimpíada e Pan-Americano pra reality show, pra entretenimento. Cara, sinceramente, eu acho que é um negócio meio automático isso, né? Eu acho que você começa a prestar atenção naquele conteúdo. O grande lance do que a gente faz é prestar atenção naquilo que a gente tá fazendo, né? Se você foca naquilo, você tá prestando atenção, você mergulha naquela história. Eu mergulho, é a história do MBA em Finanças que vocês falaram e tal. Eu fui fazer isso porque eu comecei a cobrir muita economia. Era negócio de queda de Bolsa de Valores, tava rolando muito esse tipo de noticiário. E eu não entendia disso, eu só entendia nas entrevistas que eu fazia. E aí você fica, cara, você não sabe nem entrevistar direito. Aí eu fui estudar esse barato pra poder entrevistar e pra poder traduzir. Então, quando eu quero fazer um negócio, cara, eu vou estudar esse barato. Eu vou lá e vou fazer. Não, mas esses caras enganam. Por que enganam, Emílio? Esses caras que falam na televisão de Finanças, ele engana. Ele disse, é que nem comentarista de futebol. Sardenberg. É, Sardenberg. Sempre o cara dá um... Não, realmente a Bolsa lá não está funcionando por causa da briga dos Estados Unidos. Essa instabilidade. Aí caiu do orro. Nossa, a situação está boa, tá? Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Conversa mole. Então, como eu não entendia o que eles estavam falando, velho. Eu falei, eu preciso estudar pra entender. Sim, pra dar uma enganation. É um futeu enganation. Isso é uma enganation total. É, pô. Aí eu fui aprender. E aí, aí você foi pro... Aí foi hoje em dia. Aí eu fiquei no hoje em dia. Aí eu voltei pra cá pra fazer hoje em dia. E fiquei 10 anos fazendo hoje em dia. Quase 10 anos. Agora, eu sei que ficava sempre em primeiro lugar. Por que vocês saíram, os três? Não, cara, porque eles fizeram uma mudança lá. Mudaram o perfil do programa. Foi uma decisão da casa, editorial e tal. Cara, de verdade. 10 anos, né? Tem que mudar mesmo. Tem que inventar. Não adianta ficar sempre a mesma coisa. Faz parte do show isso. Eles resolveram mudar e deu certo. Está indo bem de novo. Ficou super bem. Ah, está uma loucura. Para aqui, ó. O pessoal para pra assistir. Você é bomba, Marília. Você podia ter feito um reality da sua gravidez. Filhinha de papai, mãe solteira. Paguei dinheiro. Entendi. E aí você foi... E aí você saiu e foi pra Retevê. Foi pra Retevê. Fiquei 3 anos lá. Te pagaram? Pagaram. E da Retevê... Aí você resolveu sair a fazer esse projeto. É, aí eu comecei a fazer esse lance dos documentários aí. Por enquanto eu estou fazendo essa parada. E estou gravando umas outras coisas. Estou fazendo um pouquinho de conteúdo. E estou curtindo. Estou me divertindo aí. Estou com um pouco de férias também. Bom, né? É bom, cara.